Aí pessoal, beleza? Olha aqui ó, antes que alguém fale alguma coisa, esse aqui não é um vídeo repetido não, tá? Esse aqui é outro carro, não tem nada a ver com aquele carro que a gente mostrou, né? Que botou a venda há 10 dias atrás, aquele lá já foi vendido, já foi entregue, o dono tá curtindo, tá? Esse aqui também é um beige claro, né? 70 primeira série, só que a diferença é que esse aqui é um carro quase 100% original de fábrica, tá? Ele tá aqui no Herb, que ele vai dar um talento no carro, vai fazer um polimento nele, vai também limpar o interior dele, embora ele esteja bem bonito o carro, né? Porque ele é um carro que sempre foi bem conservado, então ele tem pouca coisa pra fazer. Então vai fazer um polimento aqui bem de leve mesmo, né? Porque esse carro ele tem boa parte da pintura de fábrica, né? Então no polimento é até melhor pra gente identificar o que é original e o que é retoque, né? Mas eu tô apostando aqui que deve ser coisa de 50, 60% pintura de fábrica, tá? Ele é um carro que tem 85 mil quilômetros originais, eu comprei ele do segundo dono, que ficou há 17 anos com o carro. O interior dele é 100% de fábrica, não tem nada trocado aqui. Você pode ver pro estado aqui dos bancos, né? O banco é zero, zero, forro do teto, o carro é todo original aqui dentro, tudo, tudo, 100%, tá? É um carro que tem manual do proprietário, tem chave reserva original sem uso. É um carro, esse realmente é uma raridade, né? Olha aqui, o motor, inclusive tem até a bomba, a bomba de reparo, né? A bomba de gasolina é reparo com o emblema da Volkswagen. Então é um carro raríssimo, né? Então a gente vai fazer um polimento de leve nele, né? E também limpar o interior. Esse carro deve ficar pronto até sexta-feira. Eu resolvi fazer esse vídeo que eu tô meio sumido aí do YouTube, né? Porque a correria aqui tá grande, então é mais pra atualizar vocês aí. Mas esse aqui realmente é uma raridade, eu não vou falar o preço do carro agora, né? Eu vou fazer um vídeo detalhado mostrando tudo do carro. Ele tem assoalho de fábrica, caixa de ar de fábrica, tudo, tudo, sem ferrugem. É um espetáculo esse carro, tá? É um carro que dificilmente aparece outro, né? É muito raro de verdade, né? Então é isso, pessoal. Tem umas outras coisas acontecendo aqui. A gente tem esse fuscão, olha os bancos do fuscão. Ele tava com essas capas, né? Desde zero, né? Então a gente tirou e tá até fosco o banco, né? Impressionante, né? O interior dele, ele tem 60 mil quilômetros esse carro, né? Então o interior dele é tudo original, né? Esse aqui a gente também vai dar um talento nele, né? Vai ficar muito bonito o carro. É outra raridade, né? Mas é isso aí, vamos tentar ver se o Herb faz pra gente aí essa semana, porque até sexta-feira eu pretendo fazer o vidro detalhado desse carro. Farol original, lanterna original e por aí vai, né? Vidros. O carro é espetacular, espetacular. Realmente uma raridade, tá? Então é isso aí, pessoal. Aguarda aí até o final da semana que a gente deve estar mostrando esse carro em detalhes, tá bom? Olha só, hein? Interior 100% de fábrica, hein? Onde você acha isso, hein? Ó, ó o fechamento da porta desse carro. Você só empurra, ela fecha. Essa é a geladeira de verdade. É isso aí, pessoal. Valeu!